E tá me parecendo a mesma coisa, é que o que me parece, já se trabalha há muitos anos com inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial caiu no hype por causa do chat GPT, mas N soluções tecnológicas hoje já usam inteligência artificial. Agora você citou vários pontos bacanas e vamos levar em consideração que a inteligência artificial tem uma dose muito grande de caráter, talvez emocional não seja a melhor palavra, mas enfim, ela tem um caráter de interpretação muito grande. Pra nós, hoje fica difícil até da gente saber o que é certo e o que é errado no mundo polarizado da maneira que tá. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente consegue criar uma inteligência? Se é que é possível, você acabou de dar uma resposta, você tem, mas como seria possível a gente conseguir agregar tudo isso que a gente conhece como ética dentro de uma inteligência artificial? Ela conseguiria de alguma forma ser um pouco mais moralizada? Porque no final das contas, quem tá alimentando a inteligência é o ser humano. Pior em muitas situações são aquelas inteligências baseadas em deep learning que muitas vezes aprendem sozinhas, sem supervisão nenhuma. Então, levando-se em consideração esses problemas, o que a gente tá pra ver lá na frente? A gente pode estar vendo uma ruptura bastante marcante na história da humanidade, né? Marcante no sentido cognitivo. E eu entendo que se essa ruptura cognitiva se transformar de fato numa fronteira do capital, né? Não necessariamente brincadeiras. Eu ainda acho que o metaverso ainda não saiu do chão da brincadeira. Mas assim, até monetizada, mas não saiu do chão ainda. Mas se a inteligência artificial, que não precisa criar um mundo paralelo pra funcionar, ela pode agir, ela age diretamente nesse mundo, né? Eu tenho a impressão que a gente não consegue muita coisa. Porque, inclusive, nós nunca sabemos o que é certo e errado. Nunca sabemos. O senso comum acha que sabe. O senso comum acha que sabe. Mas se você pegar, por exemplo, e aprofundar todo o debate filosófico e ético ou moral, que é a mesma coisa. Se você aprofundar todo esse debate desde 2.500 anos atrás, quando ele aparece sistematicamente na Grécia, os gregos fizeram experiência radical. Os gregos eram super relativistas, competitivos, violentos, mentiam pra cacete, certo? A democracia em Atenas era uma mentira generalizada, era uma retórica, conspiração, fraude, tudo que democracia tem, né? E como eles criaram um sistema jurídico em Atenas pra tentar julgar não a partir da tradição dos deuses e tal. Mas o que eu tô dizendo nisso? Eu tô dizendo que não se sabe o que é certo e errado e quando você se põe a pensar com atenção, você descobre isso. Como que as pessoas acham que sabem o que é certo e errado? Se elas são religiosas, bem religiosas, né? Se elas vêm de uma família em que pai e mãe dão uma educação muito restrita e contida, né? Ninguém hoje tem muita coragem de fazer isso, né? Se você vive num ambiente em que o ambiente não é muito atravessado por ferramentas relativas e cosmopolitas, você não tem referência fora daquela que você cresceu. Então, nesse sentido, o que alguém que viveu há mil anos atrás em Europa achava que era certo? Ela vivia ali, não ia pra lugar nenhum. Se ela tivesse acesso ao cristianismo, que não é evidente, como muita gente pensa, ela talvez até tivesse medo do inferno, né? Então, ninguém nunca soube o que é certo e errado, com certeza. Você tem, ao longo da história da humanidade, você tem blocos de grupos sociais históricos que associaram certo aos deuses. Os gregos fizeram a experiência de romper com isso, paulatinamente, né? Não acabaram bem, inclusive, né? Criaram filosofia, as bases da ciência, de tudo que a gente pensa até hoje no Ocidente e se acabaram por conta disso. Alguns acham que foi justamente isso que levou... Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo. O que eu estou dizendo é que o acúmulo de conhecimento gera dúvida acerca de processos e protocolos. Gera dúvida, né? Por isso que os americanos falam que ignorance is bliss, né? É verdade. Então, assim, se você me pergunta o que eu vejo no horizonte, primeiro, eu acho que há todo um caminho a ser percorrido, né? A associação entre inteligência artificial e mercado pode produzir grandes estragos, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais dentro de bolhas de consumo, né? Pode produzir um vício no conforto cada vez maior, como a gente já vive viciado em conforto. Alexa isso, Alexa aquilo, certo? Ela pode produzir também uma corrida amarmentista, até hoje não conhecida. Mas que já está no horizonte. Antes da pandemia, a Investe Economist já fez aqueles números que eles fazem investigando o que pode acontecer daqui a 10, 20 anos. E a parte dedicada à guerra dizia que a inteligência artificial poderia ser a principal causa de guerra no futuro próximo, né? A inteligência artificial pode salvar vidas, como já tem salvado em medicina de imagem, né? Então, a inteligência artificial é o fogo do Prometeu. E, portanto, ela vai criar coisas maravilhosas, vai criar problemas, você pode matar gente com ela, você pode salvar gente com ela, vai criar nichos para discutir eletricamente, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso, né? Vai criar compliance dentro das empresas que produzem inteligência artificial. Tem gente que vai pousar na fita como legal, falando de inteligência artificial. Mas eu não acho que a gente vai conseguir contê-la. E o que vai acontecer? O que acontecer. O que vai acontecer? O que foi acontecer? O que você tem que ser?